Oi gente, aqui pra compartilhar com vocês o meu look de hoje, pra ir na missa, hoje né gente, hoje tá bastante quente Então eu ia vestir uma roupa de frio gente, pra vocês terem ideia Já falei, meu Deus, eu não vou aguentar, vou ter que vestir um vestidinho Coloquei esse vestidinho aqui tudo, que eu comprei na PagMenos, né gente, todo listradinho Pra combinar com a minha sapatilha preta e listradinha, como vocês podem ver, né E esse foi o look que eu decidi, né Então, né gente, tá aqui no cabelo, como sempre, né Coloquei um arquinho aqui, ó, meio preto e branco também, né O cabelo começa a ficar oleoso, começa a ficar rebelde também, né Nessa réplica quente, né, olha só, tá tudo moiadinho aqui a franja já E tô aqui com esse brinco que ganhei na minha amiga Thaís Baceto A voz tá um pouco fanha, por quê? Porque tô com gripe, né gente Tô com tosse, tô com sério, ganhei na minha amiga Thaís Baceto também Esse anel ganhei em uma tia minha Tô com mão verde aqui ainda, né gente, ó Conta da Copa do Mundo e tudo mais, né E olha só o acessório que voltou, gente Máscara Foi que eu voltei a usar máscara, gente Falar pra vocês Aqui na cidade minha de Manduri Tá tendo muito, muito casos de Covid outra vez Muitos casos E pessoas em isolamento, coisas do tipo Então a gente já fica preocupado Eu já tô com tosse, tô com gripe Pode ser um indício de Covid, pode até que ser Mas vamos precavir, né gente A gente nunca sabe Missa também é aglomerado, também tem bastante gente Então, ó Vamos botar máscara aí Pôs de Manduri Nos comércios, missus, né Vamos se precavir, né gente E é isso aqui, né Meu look de hoje Tem essa bolsinha aqui do lado, né gente Que eu sempre uso ela, né E aí Tchau Tchau